Olá, eu sou o William Silva e esse é o vídeo sobre uma série de vídeos que eu vou fazer é um curso de teclado para iniciante. Nesse vídeo eu vou abordar desde o princípio, desde o começo para que qualquer pessoa possa tocar teclado. Vamos começar? Bom, primeiro de tudo é importante conhecer as notas musicais. A primeira nota que nós temos é o Dó. Aí na tela vai estar aparecendo a letra C e você pode estar se perguntando por que a letra C, né? É porque nós temos um sistema de escrita chamada cifratura, onde nós representamos as notas através das letras. Então, para você ter uma ideia, Dó é C, Ré é D, Mi é E, Fá é F, Sol é G, Lá é A, Si é B, tá bom? Na descrição do vídeo eu já vou deixar aí a cifratura, você tem que decorar isso, tá bom? Para poder começar o seu estudo de teclado. O que acontece? Hoje eu vou falar sobre alguns acordes na tonalidade de Dó, para a gente começar. E aí na tela você vai ver que vai estar separado com dois campos. Um vai estar escrito ME, que é a mão esquerda, no outro campo vai estar MD, mão direita, tá bom? Conforme eu for ensinando os acordes, eles vão ser escritos com a cifratura. Então, por exemplo, um acorde de Dó vai aparecer aí, mão direita, MD, tá? C, E, G. Esse acorde é o acorde de Dó, que também é representado pela cifra C, tá bom? Então, assim, essas são as considerações iniciais para a gente começar o estudo do teclado, tá bom? Vamos lá? Para iniciar, é uma informação importante, que às vezes eu vejo algumas pessoas escrevendo as notas nas teclas, e isso dificulta, porque depois a pessoa não consegue tocar sem a escrita nas teclas. Então, assim, o primeiro toque que eu vou te dar é o seguinte. Nós temos aqui um conjunto de teclas pretas aqui com duas teclas, e outro conjunto aqui com três teclas, tá bom? A nota branca, a tecla branca, antes das duas, é o Dó. Duas teclas pretas aqui, a branca aqui é Dó. As três teclas pretas que tem aqui, a tecla branca aqui é o Fá. Tá? Então, guarda isso. Dó, duas teclas pretas depois. Fá, três teclas pretas depois. Tá bom? Então, você vai guardar isso aí. É muita informação para a primeira aula, vai devagar, tá bom? Bom, já falamos sobre cifratura, sobre se localizar aqui. Então, no teclado você vai ter Dó aqui, aqui também é Dó, aqui também é Dó, aqui também é Dó. Então, as notas se repetem. Na escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá bom? Então, as notas se repetem. Então, vai guardando tudo isso, vai anotando. Algumas coisas eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos para o nosso primeiro exercício, tá bom? Nosso primeiro exercício vai ser executado com a mão direita. Essa primeira aula a gente não vai usar a mão esquerda ainda. Então, nosso primeiro exercício é o quê? São os acordes da tonalidade de Dó maior, tá bom? Esses acordes seguem a própria escala, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro acorde é o acorde de Dó maior, tá bom? Dó, Mi, Sol. Você vai respeitar os dedos, tá? Certinho aqui, ó. Polegar, indicador, anelar, tá bom? Dó, Mi, Sol. A gente vai usar esses dedos em todos os acordes. Você tem que respeitar, porque futuramente isso pode atrapalhar na hora de tocar, tá bom? Então, primeiro acorde, Dó maior. Conta até quatro. Um, dois, três, quatro. Tira a mão. Segundo acorde. Ré, Fá, Lá. Toca todas as notas juntas e conta até quatro. Dois, três, quatro. Segundo acorde. Mi menor. Mi, Sol, Si. Conta até quatro. Um, dois, três, quatro. Quarto acorde. Fá. Fá, Lá, Dó. Um, dois, três, quatro. Quinta acorde. Sol. Sol, Si, Ré. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lá menor. Sexto acorde. Lá, Dó, Mi. Um, dois, três, quatro. E o Si diminuto, sétimo acorde. Si, Ré, Fá. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Um exercício aqui para você fazer, então, é tocar cada um e contar até quatro. Vamos fazer uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Faça várias vezes até você conseguir executar esses exercícios sem dificuldade, tá bom? O próximo exercício é uma sequenciazinha que eu preparei. São quatro acordes para você também treinar, para você desenvolver agilidade para trocar de acorde, tá bom? Vamos ver o exercício. O exercício é formado pelo acorde de C maior, Lá menor, Fá maior, Sol maior, e acaba em Dó. Vamos usar a mesma forma, a mesma contagem do outro exercício, vamos contar até quatro, tudo bem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Faça bem devagar os exercícios, só conte depois que você tiver tocado o acorde, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Você está com dificuldade e fez o Dó aí. Com muita dificuldade, você pode estar tendo aí, né? Você monta o acorde, montou, aí você bate conta. 1, 2, 3, 4, para de contar, procura o próximo acorde, monta ele e conta. 1, 2, 3, 4, vai para o próximo, Fá, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e vai para o último e conta até 4, tá bom? Essa é a primeira aula. Na próxima, a gente vai estar incluindo a mão esquerda. Bom estudo! Bom estudo!